Olá pra você que tá me assistindo, hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pediram muito nos últimos vídeos que eu postei de fazendo olho inspirado em personagem e vocês pediram da Cinderela e eu achei bem diferente, né, porque eu realmente achei que vocês iam pedir de outros personagens, a Cinderela realmente me surpreendeu e eu estou aqui fazendo e vou fazer aqui com vocês um olho inspirado na Cinderela. Lembrando que se vocês gostam dos vídeos desse canal e não quer perder nenhuma novidade, que vai vir muita novidade ainda, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like assim eu sei que vocês estão gostando e trago mais vídeos aqui pro canal, tá bom? Então vamos começar, vou começar daquela forma básica que eu sempre gosto, que é vindo nessa área aqui, ó, de régua, iniciando a simetria a simetria ficou deitada e eu acho que eu não vou usar a simetria dessa vez, não vou usar a simetria vou usar só o círculo porque, não sei, ela veio deitada e eu já desanimei e aí a gente vai usar uma cor base, né, do olho então a gente vai usar um tom de azul como vocês podem imaginar e aí eu vou pegar esse aqui que é o caneta de tinta dura e vou fazer toda essa parte aqui do círculo peraí que eu vou tentar fazer vou pegar o caneta de feltro, acho que vai ficar é, vai ficar melhor, caneta de feltro fiz o círculo, demarquei agora eu vou tirar vim aqui e preencher gente, já tem a nossa base, né, de olho e aí eu vou fazer, gente um olho mais assim, o mais diferente que eu posso então o que eu vou fazer? Vou criar uma nova camada vincular aqui com a de baixo e aí eu vou pegar o pincel aerógrafo esse aqui primeiro, que é o aerógrafo normal e aí eu vou selecionar a cor do cabelo, que é amarelo e aí eu vou trazer aqui pra cima esse tom bem forte e aqui eu vou fazer no degradê e aí aqui pra cima mais forte bom, a gente tem essa parte e agora a gente vai vir com um tom mais claro e vai fazer a mesma coisa nessa parte aqui de baixo essas partes aqui mais rente, né, as pontas vai ficar bem marcada e aqui pra cima vai ficar mais leve e o centro vai ficar nesse tom de azul mais claro depois que a gente fez isso eu vou criar uma nova camada vou ligar aqui o círculo e vou fazer o núcleo do olho que vai ser preto mas não vai ser preto eu vou pegar esse tom aqui mais escuro tá vendo? de dentro do olho ou do... deixa eu ver qual que vai ser o tom mais escuro eu pego pera aí eu acho que é esse tom aqui, ó e aí eu vou vir com caneta de feltro e aí eu vou fazer essa parte aqui do meio vou desabilitar o círculo e vou vir aqui com lata de tinta e aí eu vou preencher essa parte que ficou falhado uma vez que eu fiz isso a gente tem a base de olho dela e agora sim a gente vai fazer algumas coisas eu vou clicar aqui no mais vou pegar o branco vou continuar com caneta de feltro vou aumentar e vou fazer tipo esse reflexo aqui que vocês estão vendo e diminuir que eu gosto bastante depois que eu fazer isso eu vou vir e vou liberar aqui os pincel eu vou assistir propaganda e já volto com os pincéis liberados agora eu vou vir aqui embaixo nessa parte aqui de glitter peraí, deixa eu achar antes disso, gente eu vou vir nessa parte aqui de pincel redondo que vocês estão vendo vou pegar aqui nessa camada acima e aí eu vou fazer esse efeito aqui que vocês estão vendo acho que eu vou aumentar mais porque o efeito tá muito ruim agora sim vou fazer assim, ó de cima pra baixo de lado pro outro de outro pro outro e outro pro outro deu pra entender o que eu fiz? e aí aqui nessas nessas partes eu vou fazer mais puxado assim, ó ó tá vendo? pra preencher esses esses essas partes e aí eu vou diminuir a opacidade ó pra ficar com esse reflexo agora sim a gente vai aqui atrás do glitter e eu vou tentar gente usar deixa eu ver vou experimentar glitter diferente esse aqui é o mesmo esse aqui de baixo hum acho que esse aqui de baixo é legal vou aumentar criar uma nova camada e aí eu vou trazer esse tipo de brilho aqui que vocês estão vendo diminui na opacidade agora a gente vai atrás de outros glitter pra dar composição tá gente? por isso que eu tô fazendo desse jeito ó purpurina e aqui eu vou aumentar e eu acho que aqui vai ficar legal tipo criar mais uma camada aumentar e por dentro nossa ficou perfeito tem esse aqui olha acho que eu vou fazer assim ó e aí diminui a opacidade tudo pra dar efeito e agora sim eu vou ver em cima da camada e vou começar a criar uns efeitos próprios assim pra pra vir dando efeito deixa eu fazer um aí eu acho que eu não vou fazer com esse pincel não que ele não é muito preciso né deixa eu ver tem esse aqui que eu gosto muito do efeito que ele dá tem esses assim de brilho que eu acho incrível que tem tudo a ver eu acho deixa eu ver se a gente acha umas coisas diferentes pra tá usando se eu não achar aí eu vou lá pra cima é não achei então eu vou lá no caneta de feltro e com caneta de feltro eu finalizo a caneta de feltro vou diminuir e vou fazendo tipo umas bolinhas mais aleatórias ó um pouquinho maior e tá assim vou tirar aqui gente a cinderela no caso peraí que eu apaguei até demais a cinderela e esse aqui ó bem aberto pra vocês ver foi o olho com bastante efeito você vê que ele traz bastante efeito e eu usei todas as cores que tem na imagem da cinderela espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like pra não perder nenhuma novidade comente sugestões de vídeo que vocês gostam de ver aqui no canal que isso ajuda demais na hora de eu criar conteúdo porque eu realmente gosto de criar conteúdo que vocês queiram ver e é isso até o próximo vídeo